Olá, você vai ver no jornal de hoje o balanço dos 200 primeiros dias da gestão do prefeito Rogério Lins. Combate ao câncer. O Hospital Universitário de Brasília recebe acelerador linear para radioterapia. Este é o quinto equipamento entregue pelo Ministério da Saúde e faz parte do plano de expansão dos serviços de radioterapia. No total, 100 vão ser distribuídos em todo o país. Menos burocracia. Temer assina decreto para simplificar atendimento em serviços públicos federais. De agora em diante, o cidadão, por exemplo, quando ele vá se endereçar à administração pública solicitando um serviço, a administração não faça várias vezes a mesma requisição do mesmo documento. E campanha de imunização contra a raiva começa nesta segunda-feira em Osasco. É agora no Câmara Notícias. Na última quarta-feira, o prefeito Rogério Lins reuniu a imprensa na sede da administração municipal e fez um balanço dos seus primeiros 200 dias de governo. Lins iniciou seu discurso cumprimentando secretários, servidores municipais, além de parabenizar, destacar a independência da Casa Legislativa e o intenso trabalho que vem sendo feito pelos vereadores da atual legislatura. Salva de palmas aqui para os vereadores da nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Foi um bom trabalho que faz pelo nosso município. Hoje eu estava acompanhando uma matéria do jornal que aponta que a Câmara nunca trabalhou tanto, né? Várias proposituras, projetos de lei. E eu acho que essa relação de muita independência e de muita fiscalização da Câmara Municipal, a gente merece aqui todo o nosso reconhecimento aqui e dar os parabéns para a Câmara Municipal, uma entidade que a gente respeita muito. O prefeito lembrou os principais desafios e demandas da população, com destaque para a segurança pública e o 100% de monitoramento da frota de ônibus municipal. Na sequência, um vídeo apresentou um resumo das ações implementadas nessa primeira fase do governo. Na saúde, entre as ações, foram entregues 20 leitos da UTI neonatal da Maternidade Amadora Guiar e contratados em caráter emergencial mais de 100 médicos para regularizar o atendimento na rede municipal. Além disso, outros 300 profissionais em regime efetivo começarão a atender a população a partir de agosto. Também foram retomadas as obras da UBS do Rochidale, com previsão de entrega para o final do ano. Outra medida foi a mudança do Laboratório de Análises Clínicas para a realização de exames, que fez reduzir o tempo de entrega dos resultados de 12 para apenas 5 horas. Já na educação, foram contratados emergencialmente 1.600 professores e outras 1.300 vagas devem ser preenchidas por meio de concurso público. Outros destaques foram a reabertura das unidades do Portal do Trabalhador no centro e na zona sul. A adesão ao programa Brasil Transparente, que garante o acesso a informações da gestão pública, e o programa Fale com o Prefeito, que busca estreitar a relação entre os munícipes e o executivo. Zeladoria, saúde animal e combate à enchente também fizeram parte desse balanço dos 200 dias. Pelo programa Osasco Renovada, foram feitos mais de 8.600 reparos com tapa-buracos e 9.400 lâmpadas foram trocadas. Outro importante avanço foi o retorno do serviço gratuito de castração de cães e gatos, com a realização de 30 cirurgias por dia no centro de zoonoses. Destaca-se ainda a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado para a conclusão da segunda fase da obra de canalização do Ribeirão Vermelho, na divisa entre o município e a capital paulista, e que deve beneficiar ao menos 100 mil pessoas nas duas cidades. Falando agora sobre a segurança pública, entre as ações implementadas nesses primeiros 200 dias de governo, está o programa Amanhecer Seguro, que realiza rondas principalmente em pontos de ônibus nas primeiras horas do dia, e a chegada da rota, que passou a fazer ações ostensivas na cidade. Ao final do evento, o prefeito Rogério Lins concedeu uma coletiva e falou sobre o sistema de monitoramento com câmeras inteligentes, que irá reforçar o combate à criminalidade no município. Temos mais de cinco modelos, mais de cinco sistemas, e nós vamos implementar o que for melhor para o nosso município. O que nos ajuda? O território de Osasco é consideravelmente pequeno, ele é fácil de controlar. Para você ter uma ideia, no estudo preliminar, entradas e saídas de Osasco, a gente controla com só 48 câmeras, já fecham a teia que eles consideram que é essencial. Não vamos fazer muito mais que isso. Mas você vê que 48 câmeras é um número considerado até pequeno para a nossa cidade. Mas é que o território nos facilita. É 67 quilômetros quadrados de extensão. Então, nos ajuda muito em relação a isso. Então, nós vamos ter um sistema que vai melhorar muito. Eu tive, em um dos locais que deve ser instalada a central inicialmente, pode ser ou na Visconde de Nova Granada, junto com a nova central do SAMU, ou pode ser em um local no Jaguaribe, onde tinha um equipamento social que foi desocupado. Nós estamos vendo, porque nós tivemos com representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda, e estudiosos de tecnologia desse aplicativo. Então, a gente tem que ter um local que seja seguro também para armazenar as informações. Porque, certamente, acontece um evento criminoso na nossa cidade, e o pessoal sabe que tem uma central que tem vulnerabilidade de segurança, eles poderiam ir lá para recuperar essas imagens e evitar alguma condenação. Então, a gente está estudando, inclusive, isso. Mas o sistema vai acontecer uma realidade próxima para a nossa cidade. Lins também explicou que o sistema tem interligação com a central de operações da PM e que haverá uma integração com as viaturas em patrulhamento na cidade. Guarda a Polícia Militar e o sistema tem uma interlocução direta com o Copom, que é a central que dispara todas as informações para a Polícia Militar, Polícia Civil, para as ações. Mas, além disso, para melhorar, para ser uma ação célere e eficaz, vão ter tablets que vão receber um chamado, as viaturas que vão estar na rua, com a ocorrência na Avenida Flora. É um sistema inteligente que detecta, inclusive, ações de pedestres que são diferenciadas. As câmeras detectam que, por exemplo, uma pessoa está transitando vagarosamente, de repente ela sai correndo, afoita, ela também dispara um sinal. O aplicativo consegue, inclusive, captar situações adversas ao cotidiano. Se a licitação, se tudo o que a gente está planejando ocorrer corretamente, agora, nos próximos dias, a gente já deve, em setembro, ter inicialmente, não a totalidade que a gente quer atingir, já instalada na nossa cidade. O Hospital Universitário de Brasília recebeu na quinta um acelerador linear. O equipamento de radioterapia é usado no tratamento de pacientes com câncer. A compra foi feita pelo Ministério da Saúde e faz parte de um plano de expansão dos serviços de radioterapia. 100 aparelhos como esse vão ser entregues em todo o país. Com a construção do bunker, o espaço para a instalação do aparelho e a compra do acelerador linear, o Ministério da Saúde investiu mais de 4 milhões de reais no Hospital Universitário de Brasília. O novo equipamento de radioterapia do Aguaubê estará pronto a atender os pacientes com câncer em até 90 dias. O acelerador linear tem capacidade de realizar 43 mil sessões de radioterapia por ano. Hoje o nosso aparelho tem capacidade, nós temos contratualização de 45 a 50 atendimentos mês. Nós temos a capacidade com esse novo aparelho de aumentar mais de 25% no próprio aparelho, então a gente pode atingir até 150 atendimentos. Este é o quinto equipamento entregue pelo Ministério da Saúde e faz parte do plano de expansão dos serviços de radioterapia. No total, 100 vão ser distribuídos em todo o país. Estamos avançando o mais rápido que podemos para poder ofertar às pessoas mais serviços e serviços mais perto das pessoas, priorizando novas instalações onde o cidadão viaje menos para ser atendido nas ações de radioterapia. Nós esperamos avançar e na nossa meta de colocar o mais rápido possível esse aparelho à disposição da população. E no próximo bloco, casos de transmissão de AIDS de mãe para filho caem 36% em seis anos no país. É o que aponta a OMS. No Brasil, a taxa de detecção em menores de 5 anos por 100 mil habitantes é de 2,5. Rondônia registra taxa de 3,1. Rio de Janeiro de 5,5. Rio Grande do Sul de 5,4. E Roraima de 8,1. E o início da campanha de imunização contra a raiva em Osasco. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Menos burocracia e mais praticidade. Um decreto do presidente Michel Temer promete simplificar o atendimento em serviços públicos federais. A partir de agora, a apresentação de cópias autenticadas não será mais necessária. E acaba também a exigência de reconhecimento de firma em órgãos públicos federais. O próprio servidor público é quem vai conferir os documentos e assinaturas. O decreto da cidadania ou da desburocratização, como está sendo chamado pelo governo. A nova norma, assinada pelo presidente Michel Temer, tem o objetivo de simplificar a entrega de documentos nos órgãos públicos federais emitidos por instituições oficiais de todo o país. De agora em diante, o cidadão, por exemplo, quando ele vá se endereçar à administração pública solicitando um serviço, a administração não faça várias vezes a mesma requisição do mesmo documento. A ideia é que se o documento ou aquela informação já se encontre na base de dados da administração pública, a administração pública primeiramente deve ir atrás desse documento na sua base de dados. E depois, então, solicitar ao cidadão caso ela não dispõe dessa informação. Depois do decreto, o que nós temos é o seguinte, a regra é a não exigibilidade da autenticação de documentos, salvo se houver obrigatoriedade legal ou se houver alguma dúvida fundada sobre a autenticidade desses documentos. A dispensa de autenticação e reconhecimento de firma para empresas é fruto da decisão de um grupo de trabalho sobre desburocratização e modernização do Estado dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. O próprio servidor público vai conferir a cópia do documento com o original. Já a cópia autenticada dispensa essa conferência. As firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. Para Salomão, dono de uma banca de revista e lanchonete no centro de Brasília, a medida vai facilitar muito a vida das pequenas empresas. Vai adiantar bastante. O tempo, né? Tempo, né? Pra gente, é ouro, né? Começa nesta segunda e vai até o dia 31 de agosto a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos no município de Osasco. A imunização, que será feita em postos fixos e móveis, das nove da manhã até as quatro da tarde, deve ser feita a partir dos três meses de idade do animal. Para mais informações e conferir endereços para a aplicação da vacina, ligue na Central de Atendimento da Prefeitura 156. Nos últimos seis anos, caiu em 36% o número de casos de transmissão do vírus da AIDS de mãe para filho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85 municípios brasileiros estão perto de alcançar a meta de zerar o total de bebês nascidos com HIV. A chegada de uma criança é sempre um momento especial nas famílias. Para Maria, foi um susto descobrir que era soropositiva durante o pré-natal de seu primeiro filho. Além dele, que hoje tem nove anos, ela ainda teve gêmeos que estão com três anos, todos sem o vírus HIV. Fiz o tratamento igual, direitinho, bonitinho, e já era o normal também, igual o meu mais velho, não tem nada, estão aí fazendo muita bagunça. Assim como os filhos de Maria, nenhum bebê de mãe soropositiva nasceu com o vírus HIV em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, nos últimos sete anos. O município é um dos três do estado do Rio, junto com o Resende e Nova Friburgo, que conseguiu atingir a meta de eliminação da transmissão vertical, que é quando o vírus HIV passa de mãe para filho. No Brasil, a taxa de detecção em menores de cinco anos por 100 mil habitantes é de 2,5. Rondônia registra a taxa de 3,1. Rio de Janeiro, de 5,5. Rio Grande do Sul, de 5,4. E Roraima, de 8,1. A Organização Mundial da Saúde considera que um local eliminou a transmissão vertical quando registra menos de dois bebês infectados para cada 100 nascimentos de mães soropositivas. Para esse índice ser atingido, há muito trabalho na área de saúde, com destaque para o acompanhamento do pré-natal. A gente precisa garantir que a gestante no pré-natal tenha acesso ao diagnóstico, para que a gente possa cumprir o protocolo de prevenção da transmissão vertical e, dessa forma, a gente reduzir esses índices. O parto é o momento que oferece o maior risco de contaminação. E, após o nascimento, a mãe não pode amamentar. O leite materno é uma importante forma de transmissão do HIV. Então, a orientação é que realmente a criança faça uso de uma fórmula láctea. E a gente trabalha durante toda a gravidez, durante o pré-natal, para que a mulher tenha a conscientização e a sensibilização de que não amamentar é um ato de amor, nesse caso. Quanto vale a sua opinião? Um grupo de empresas resolveu pagar de R$ 50 a R$ 550 para ouvir as críticas de consumidores comuns. São chamados clientes ocultos, capazes de avaliar o atendimento e a qualidade do serviço. Afinal, bem sabe o comércio. O freguês sempre tem razão. Todo mundo gosta de ser bem atendido, não é mesmo? Mas nem sempre o atendimento é do jeito que a gente espera. Quando sou bem atendido, eu elogio. Quando sou mal atendido, eu reclamo. Nós, enquanto consumidores, avaliamos constantemente a qualidade dos produtos e serviços. Acontece que a nossa opinião nem sempre é ouvida ou faz qualquer diferença. Para preencher essa lacuna e ajudar a melhorar a qualidade dos mais diversos atendimentos, é que existem os clientes ocultos. Eles andam por aí sem ser identificados. Estão em todos os tipos de estabelecimentos. São contratados por empresas que querem saber como anda o serviço prestado pelos próprios funcionários. Dora é um desses profissionais. Ela vai até o estabelecimento e se passa por uma cliente comum. Mas depois vem a avaliação. Tem lugar que eu não volto mais, mesmo se a comida for sensacional, se você é mal atendida. Então, acho que o serviço é o primeiro. Há seis anos, ela é cliente oculto. Trabalho funciona como um complemento de renda. Bom para ela e bom para as empresas que contratam o serviço. Eu tenho oportunidade, como sendo cliente oculta, em conhecer lugares que eu gosto muito e ainda ser remunerada. Então, acho excelente. Este escritório em São Paulo é responsável pelo treinamento dos clientes ocultos e por passar as avaliações às empresas. São cerca de 3 mil por mês. Não adianta pegar as avaliações de cliente oculto e transformá-la num caça às bruxas dentro da organização. Aquelas que alcançam resultados melhores são as que trabalham a nossa ferramenta, os indicadores, de uma maneira muito positiva, promovendo dentro da organização os pontos de melhoria e também os destaques. Porque existe muita coisa boa também no atendimento. O dinheiro será usado para a contratação de profissionais de saúde, como dentistas e auxiliares, e compra de material. Estudantes de Curitiba adaptam materiais didáticos para ajudar jovens com deficiência visual. Nós utilizamos dois tipos de material, o papel camorça e o EVA com textura, para que eles pudessem identificar as figuras quando a gente estivesse explicando. E aonde era a altura da figura, a gente colocou uma cola relevo. Não perca! É no último bloco. A digital de cada um faz a diferença Vem, você escolhe a dentro e volta muito bem Por isso mesmo não pode faltar ninguém Vem pra biometria, vem Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado Não pode faltar ninguém O presidente dos Estados Unidos completou seis meses no cargo. A correspondente da TV Brasil, Gislene Nogueira, mostra o que Donald Trump conseguiu cumprir das promessas da campanha. Donald Trump encerra o primeiro semestre na Casa Branca com a aprovação mais baixa do que a de qualquer outro presidente norte-americano nos últimos 70 anos. No poder, desde janeiro, o republicano assinou 42 leis. Nessa conta estão decretos como o que restringiu a entrada de muçulmanos de seis países nos Estados Unidos. Mas o republicano e ex-apresentador de televisão ainda não conseguiu nenhuma grande aprovação no Congresso. Até aqui, enfrenta dificuldade para cumprir uma das promessas centrais de campanha. A revogação e substituição da atual lei do sistema de saúde, o Obamacare. O presidente também não conseguiu ainda dar andamento a uma reforma tributária desejada por empresários. Apesar de não ter concretizado nenhum grande projeto, Donald Trump promoveu um desmonte de leis, especialmente das criadas pelo antecessor Barack Obama. Ele retirou os Estados Unidos da negociação do Tratado Transpacífico de Livre Comércio. E no plano ambiental, o republicano anunciou a saída do Acordo de Paris, assinado por 195 países, para tentar conter os efeitos das mudanças climáticas. Diversas normas da agenda ambiental de Obama também foram revistas ou tiveram a implementação adiada. Trump ordenou ainda a remoção de regras que, no seu entender, prejudicam a geração de empregos. E determinou a revisão das regulamentações adotadas depois da grande crise financeira de 2008. Trump apertou a repressão contra os imigrantes em situação ilegal. A agência de imigração e alfândega teve o orçamento reforçado e o número de prisões de ilegais deu um salto. Por outro lado, o prometido e polêmico muro para a fronteira com o México ainda não ganhou previsão orçamentária. Trump criou uma rotina presidencial de criticar a imprensa por, segundo ele, produzir notícias falsas. Muitas das críticas foram feitas pelas redes sociais. Só no primeiro semestre, o presidente publicou 991 mensagens no Twitter. O tema negativo mais frequente no noticiário sobre o governo é a controvérsia sobre o papel da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado. As agências de inteligência afirmam que os russos tentaram interferir. Diversas pessoas ligadas à campanha de Trump respondem a questionamentos sobre contatos mantidos com autoridades da Rússia. Ainda na esfera internacional, Trump criticou organizações multilaterais como OTAN e ONU. Tomou medidas contra a Coreia do Norte e o Irã por seus programas nucleares e de mísseis. E reverteu parte do acordo de reaproximação com Cuba, iniciado por Barack Obama. 11% dos brasileiros não possuem sequer um dente na boca. Nesta quinta, o governo federal anunciou investimentos na rede de saúde bucal. Mas os desafios ainda são grandes. O dinheiro será usado para a contratação de profissionais de saúde, como dentistas e auxiliares, e compra de materiais. São 2.300 novas equipes de saúde bucal financiadas pelo Ministério. Um valor total de 344 milhões de reais investidos só em área de saúde bucal. A tentativa é de reverter os números negativos em relação à saúde bucal no país. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, um em cada 10 brasileiros não tem um único dente na boca. O problema é ainda mais grave no caso dos idosos. Entre a população com 60 anos ou mais, a quantidade de desdentados chega a mais de 40%. Os números também refletem um problema no atendimento. Cerca de 60% da população brasileira não tem acesso a dentistas na rede pública. Maria Inês é dentista no programa Saúde da Família, em uma região administrativa do Distrito Federal. Ela diz que, além da falta de material, os dentistas sofrem com a escassez de profissionais. Teria que ter ampliação do número de dentistas e do número de técnicos de saúde bucal também. Existe uma política nacional que pede isso, que tenha dentista nas urgências, nas emergências, mas a gente observa que não tem essa questão de dentista 24 horas nos hospitais e nas ruas. Aprender geometria é um desafio para a maioria dos estudantes e pode ser ainda mais difícil para aqueles com deficiência visual. Com esta ideia em mente, estudantes de Curitiba adaptaram materiais didáticos para ajudar jovens cegos. A matemática nesta escola vai além dos cálculos. Os números foram a inspiração para um projeto de inclusão. A professora criou uma atividade em que as formas geométricas pudessem ter as áreas calculadas de maneira mais rápida por pessoas com deficiência visual. Nós utilizamos dois tipos de material, o papel camurça e o EVA com textura, para que eles pudessem identificar as figuras quando a gente estivesse explicando. E onde era a altura da figura a gente colocou uma cola relevo, porque daí quando eles passam a mão eles conseguiam identificar. E daí a professora Ana, ela fez em braile todas as letras que a gente precisava. Para chegar ao resultado ideal, os alunos do Colégio São Paulo Apóstolo se encontraram com os estudantes cegos. Essa experiência foi muito boa para que a gente conseguisse ajudar, entender o lado que eles têm, a dificuldade que eles têm para ser inclusos na sociedade. Foi muito bom porque eu vi que eles gostaram do trabalho que a gente fez e que muda a forma da gente ver como eles vivem. Depois de terminar o trabalho, a professora e os alunos vão fazer kits e levar aos outros estudantes no Instituto Paranaense dos Cegos. O conteúdo eram as áreas das figuras geométricas, eles conhecem figuras geométricas, mas para entender como essas áreas se constroem, como isso acontece, é bem interessante que tenha um material que seja mais palpável para eles. Então, nesse sentido que foi importante para eles terem essa visualização, digamos assim, mais tátil do que é, de como se constrói. Os alunos com deficiência visual receberam as orientações de como usar o material e calcularam muito rápido as áreas das formas. Esse retângulo, você consegue passar a mão aqui e ver nas alturas, quantos quadrinhos ele tem aqui na altura dele? Quatro. Quatro. E aqui? Seis. Seis. Então, um lado você chama a base e o outro você chama a altura. Esse material, se fosse na época que eu estudava, esse conteúdo ajudaria muito mesmo. Eu teria entendido o conteúdo bem mais rápido, seria bem mais prático, porque, na verdade, eu fui entender esse conteúdo mesmo quando eu conheci esse material. O fato deles terem tido a iniciativa de fazerem esse material, eu achei que isso é algo muito bacana que eles fizeram. Até para que o aluno possa ter um bom desempenho nas aulas de matemática, um bom aprendizado. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. O ar polar começa a se afastar do estado de São Paulo e a tendência para os próximos dias é de elevação na temperatura. Nesta sexta-feira, a madrugada ainda vai ser fria no estado de São Paulo, inclusive na região metropolitana. Muitas temperaturas podem ficar abaixo dos 10 graus ao amanhecer. Mas depois o sol vai brilhar forte no decorrer de todo o dia e não há expectativa de chuva. A possibilidade da formação de nevoeiro no período da manhã, mas que logo vai se dissipar. E com a presença do sol, a sensação de calor aumenta no período da tarde. Na capital paulista, a mínima prevista é de 10 graus e a máxima já chega aos 24 graus. Em Guarulhos, mínima de apenas 9 graus, porém a máxima já chega aos 25 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma